Entra em campo o vereador Tarcísio Mota, olha o povo carioca, vê que tá faltando dinheiro pro trabalhador, desempregado, autônomo, PJ, micro, empreendedor e indivíduo mal, Tarcísio chama o jogo, domina, apresenta o projeto de lei renda básica carioca que completa o auxílio emergencial galera, ele apresenta o projeto, vai pra cima dos guardiões de Crivella, atenção, preparou, apontou, aprovada, renda básica carioca na câmara, e vamos pro segundo tempo, é hora de Crivella aprovar o projeto, mas minha nossa senhora, o prefeito veta o projeto, é isso amigos, o prefeito quer cuidar das pessoas, vetor, renda básica carioca, é assunto pro vácuo, o projeto volta pra câmara garotinho, Tarcísio vai pra cima, o jogo é duro, o jogo é suado, e a comida em cima da mesa do trabalhador que tá em jogo, olha no lance, a câmara vem a curva, o veto do Crivella, e a renda básica vira lei, vira lei, mas atenção, que que é aquilo ali minha gente, na hora de sancionar, o prefeito sentou em cima da bola, não botou pra jogo, com a renda básica carioca, hein, a torcida xinga, quer mandar Crivella pro chuveiro, mas o campeonato não termina agora, hein, é hora de todo mundo entrar em campo, eleger Tarcísio, de novo o vereador, pra virar o jogo e fazer valer a lei da renda básica carioca, que Crivella ignorou. O Tarcísio, o Tarcísio, o Tarcísio, o Tarcísio, cinquenta, um, dois, três.